Essa questão da alimentação, então, moçor, a merenda, a chamada merenda, mas a denominação é alimentação escolar, ela deixa de ser um ato banal, como de um modo geral, no mundo pós-moderno, a alimentação vem sendo. Antes, a alimentação sempre era um ato sagrado. Vocês lembram, quando a gente não sentava em casa na mesa, sem primeiro a gente pedir a bênção sobre os alimentos, a oração. Então, hoje é um ato banal, a própria família quase não se encontra no momento da alimentação, em virtude dos horários, da vida pós-moderna. Mas, então, passa a ser, além de deixar de ser um ato banal, e passa a ser um elemento pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. De um ato organizado e um ato organizador de demandas, da própria organização da produção, de um consumo mais responsável. Então, passa a ser parte, inclusive, do conteúdo no processo de ensino-aprendizagem, a alimentação, né? Mas, agora, a merendeira é uma coisa a parte do processo de ensino-aprendizagem. Quando tem conselho de classe, nunca se convida a merendeira para participar do conselho de classe, porque parece que é um apêndice. A alimentação é um apêndice, não faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, precisa alincar isso, né? E, junto com isso, então, o resgate do saber fazer dos pequenos agricultores, né? Toda a tecnologia aqui. A Revolução Verde é muito recente, né? Lá dos anos 50, o meu pai não sabia usar veneno. A estrutura do Estado serviu para implantar um modelo de produção com veneno. Por que não a estrutura do Estado, agora, através do mercado institucional, apoiar uma tecnologia limpa, o saber fazer dos pequenos agricultores? Dessa agricultura, a produção dessa área agroecológica, seria condições de atender esse mercado todo? Hoje não. Seria como... quantos entrariam nesse processo? Quantas escolas, quantos alunos conseguiriam esse produto? Em 2000, nós começamos com as escolas do maciço central do Morro da Cruz, né? Com oito escolas. Depois fomos, até 2001, avançando o processo. Chegando já em 2001, como eu dizia no início, em 157 mil refeições ao longo de semana, só aqui na parte do litoral, sem pegar o oeste catarinense, né? É o planalco serrano. Então, hoje nós não temos produção para isso, mas do círculo vicioso, nós temos que construir o círculo virtuoso. Não tem produção porque não tem mercado. Não tem mercado porque não tem produção. Então, por isso eu dizia que passa a ser um ato organizado e organizador. organiza-se a produção a partir do mercado. A partir do mercado. Então, por isso, senhor, eu não quero botar uma lei para que impor o Estado adquirir 30% do ano que vem. Porque nós não teríamos produção. A agricultura orgânica, ela tem um processo de transição. Dois, três anos ainda tem ingredientes do veneno utilizado, né? No próprio alimento, mesmo não usando nada de alimento. Então, tem um processo de transição. Então, eu quero fazer uma lei, eu quero regulamentar essa lei, não para ser mais uma lei na Assembleia, mas pensando na aplicabilidade dela. Mas aí vocês poderiam perguntar, mas o que tem isso a ver com o senhor José? Sim. E junto com isso, só para lembrar, há poucos dias atrás nós tivemos aqui o lançamento do PA, Programa de Acquisição de Alimentos, onde nós atendemos 86 entidades. Aqui em Polenópolis, Live Zoom, aqui do lado, Cresce Vindiamim, Conselho Comunitário da Bela Vista, Los Angeles, Direção Social das diferentes paróquias, o SET lá do pastor Jonas, 1 milhão e 500 mil reais que o governo compra direto do agricultor, através da cooperativa, da sua associação, da organização, e repassa aqui para essa cidade. Nós já estamos em curso o quarto projeto, são quatro anos em funcionamento, e isso vem dando um estímulo muito grande na produção, tem aumentado muito a produção, e o que o pessoal diz aqui das entidades de assistência? Que antes a gente recebia o que sobrava, ou produtos de segunda ou terceira qualidade. Hoje não, nós recebemos produtos de boa qualidade, nós temos um intercâmbio entre o pessoal que produz e o pessoal que consome as entidades aqui. Então isso tem um alcance significativo do ponto de vista de uma política de inclusão dos agricultores e dos consumidores. Mas esse não é o único projeto, é que eu sou bastante apaixonado por essa causa ambiental. E qual é o outro? Outro projeto eu quero trabalhar na área da pesca e da agricultura. Nós temos um estado onde os recursos hídricos são muito grandes, disponíveis, temos mais de 40 mil pescadores artesanais, temos uma piscicultura em crescimento, nós temos a agricultura também, ainda com ponto de estrangulamento, que é a questão do plano local de desenvolvimento da agricultura, que ainda não estão demarcadas áreas aquícolas no estado, passa a ter agora o processo de demarcação das áreas aquícolas, águas da União, para a produção de moluscos nas nossas baías, praias, lagoas. Então eu quero trabalhar também nessa perspectiva do ponto de vista de fomentar o processo de melhoria da captura e da produção de pescados. Porque o pescado também, e volta ao tema da alimentação, porque o grande desafio nas próximas décadas é a produção de alimento. Com o crescimento da população, com alguns modelos praticamente dando sinal de esgotamento, do ponto de vista da produção e da produtividade, aqueles que produzirem alimento certamente terão mercado. Então por isso, esse cuidado. E o peixe é um elemento importante, porque só dá peixe de boa qualidade no ambiente de água de boa qualidade. Na medida em que tu procura ter um bom produto para oferecer para o mercado, ao mesmo tempo, tu obrigatoriamente tem que ter políticas e ações para cuidar do meio ambiente, principalmente da água. Então por isso, a questão da pesca e da agricultura está estritamente ligada com o processo de... do movimento do saneamento básico da grande Florianópolis. Tem prefeito que quer construir emissários para lançar na Bahia. Só coleta, como nós temos o exemplo da lagoa de decantação de hipotecas. Coletamos a matéria-prima, mas não tratamos ela. É isso que eu queria perguntar. Isso. Eu só, primeiro, gostaria de aqui saudar o Mota e o irmão aí, na rádio Mais Alegria. Eu não vou falar que eu comeco. Noutor Sr. Cílio. Odeio fazer uma entrevista? Não, não. Já que foi um café vai ser bem informal. Tudo bem. Mais interessante do que a entrevista, eu quis oferecer um café para você, né? Junto com a nossa presidência estadual. Sr. Círio, a polêmica vai estourar agora, Botecas, o cadeão, tem também essa questão da lagoa de decadação de Botecas. Como é que você pretende repercutir esses dois assuntos polêmicos na Segurança do Jacima? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Estado de Santa Catarina deve para São José. Eu lembro, quem lembra, há dois anos atrás, já não teve quase o lançamento da pavimentação da SC. Como é que é o nome da SC para São Pedro Alcântara? 407. 407. Já teve um churrasco lá, mataram uns três bois, isso há dois anos atrás. A lagoa de decadação de Botecas, que atende também a parte continental de Florianópolis, hoje, na minha avaliação, é o maior problema ambiental do nosso município. Então, antes de trazer, não sou contra a penitenciária, eu sou contra o modelo de penitenciária. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse modelo... Mas a área que você quer colocar era para ser o parque deles, de Botecas. O parque, a área de lazer da comunidade. Como é que você vê isso? Não, eu acho que primeiro o governo do Estado, ele precisa, ele precisa dar respostas à comunidade josefense sobre a pavimentação, que já quase inaugurou há dois anos atrás e ainda não aconteceu. A questão do tratamento da lagoa de decadação de Botecas. Nós temos um problema sério aqui, que nós precisamos cuidar muito bem da educação infantil, porque parte, mais de 40% das nossas crianças não tem acesso, não tem acesso a uma educação infantil, né? As entidades conveniadas, inclusive, por parte do governo do Estado, estão com quatro ou cinco parcelas de atraso para manter o seu trabalho. Não é fácil, presta o serviço público, né? Nós temos uma série de ações que precisam ser resolvidas antes do cadeão. Agora, eu gostaria de dialogar na Assembleia Legislativa com o governo do Estado o modelo de penitenciário. Esse modelo de penitenciário está saturado, já provou que não recupera nenhum delinquente. Nós precisamos, inclusive, um custo muito alto para a sociedade e para o governo. Então, nós precisamos discutir o modelo penitenciário, né? Eu sou a favor de uma penitenciária agrícola, modular, industrial.